Nós vamos chamar agora a Simoni Oliveira, ela chega agora trazendo as informações da região centro-oeste e sul de Minas. Oi Simoni, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias desta terça-feira. Em Juatuba, uma pessoa ficou ferida após ser atropelada por um carro na MG 050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motorista contou que dormiu ao volante e acabou subindo no canteiro da rodovia, atropelando a vítima, que teve escoriações e foi socorrida pelo SAMU. Em Itaúna, uma carreta tombou na MG 050, numa curva próxima ao pedágio. O motorista de 39 anos sofreu escoriações e dispensou atendimento médico. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Em Divinópolis, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 12 barras de maconha e 4 porções de rachixe durante abordagem num ônibus interestadual na rodovia MG 050. Um homem de 26 anos foi preso. O ônibus saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia para Belo Horizonte. Em Arcos, uma capivara foi encontrada no corredor de uma residência no bairro Vila Calcita. Segundo o corpo de bombeiros, o animal estava preso no corredor lateral do imóvel. O animal foi capturado e solto em seu habitat. Ainda em Arcos, um grave acidente foi registrado na BR-354. Segundo informações do corpo de bombeiros, duas mulheres ficaram presas no interior do veículo com politraumatismo grave após colisão do veículo contra um muro. Utilizando técnicas de salvamento veicular, os bombeiros removeram uma das portas do automóvel para acessar e retirar as vítimas. Indo agora para o sul de Minas. Em Alfenas, um ônibus escolar que transportava alunos da APAI pegou fogo. Três alunos da APAI, incluindo um cadeirante, estavam no veículo no momento do incêndio. Ninguém se feriu. Ao perceber a fumaça na parte frontal do veículo, o motorista imediatamente iniciou a retirada dos alunos. Foram utilizados 4 mil litros de água para eliminar o incêndio. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.